Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Agradeço a todos que vêm comentando e interagindo nos vídeos. Comentar e deixar o gostei nos vídeos me motiva cada vez mais a produzir novos conteúdos. CV e TCP voltam a se estranhar em Nova Iguaçu e criminosos do CV estouram boca do TCP em Nova Iguaçu. Os traficantes do Comando Vermelho ligados ao Grão Pará em Nova Iguaçu foram baquear a comunidade rival do Danon, a TCP, no mesmo município. Segundo relatos, os bondes do CV entraram no Danon e foram até a direção dos traficantes que estavam numa boca de fumo na comunidade. Ao ver os traficantes do CV, os vapores daquela boca correram e deixaram para trás todos os materiais numa mesa, farta de drogas, entre elas as conhecidas como lança-perfume. A segurança do Danon percebeu que estavam sendo invadidos e abriram fogo no bonde do CV. No meio do confronto, balearam mototaxistas que estavam entrando na comunidade e foram confundidos. Os traficantes do CV saíram da comunidade e voltaram para Grão Pará, e foram avisados pelos rivais do TCP que terá revide nas áreas controladas pelo CV. Atualmente o tráfico do Danon é gerido pela liderança do Barro Vermelho, a TCP, no Gramacho, com aval dos chefões do Complexo de Israel na zona norte do Rio de Janeiro.